Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e mano, faz tempo que eu não gravo aqui cara, na verdade eu tava enrolando para fazer esse vlog aqui porque a verdade é que eu já tô destreinado mano, já não lembro mais como faz vlog né, faz tanto tempo que eu não faço e já tem mais de um ano que eu tô aqui no Brasil né, e muita coisa aconteceu ó, tô num lugar novo aqui hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o que aconteceu, como que anda a minha vida, enfim, muitos de vocês pediram nas minhas lives sim, eu estou fazendo lives agora todos os dias, quer dizer, pelo menos segunda a sexta né, das 10 às 11 às vezes eu começo 9 horas, mas é das 10 às 11 é o que eu tô fazendo, relembrando as coisas dos Estados Unidos né, os vídeos que eu gravei lá e contando histórias pra vocês que eu só lembro na hora que eu tô vendo os vídeos ou vejo alguma foto, enfim coisas que vocês não viam nos vídeos bastidores, tô falando tudo nas lives, tá bom? Então esse vídeo aqui também é um modo de avisar vocês pra ir participar das lives lá mano, porque tá bem legal o pessoal comenta, manda pergunta, eu respondo, vocês interagem e é isso eu literalmente acabei de acordar, acabei de escalar os dentes né, tô com o cabelo preso ainda né, provavelmente eu durmo com o cabelo preso e aí eu solto durante o dia né é... isso aqui é meu banheiro já vou mostrar a casa pra vocês já, é... estou morando em Santa Catarina né hum... muita coisa aconteceu é... desde que eu voltei pro Brasil já voltei com o plano de morar no sul e olha o eco que tá fazendo aqui na casa, que não tem nada ainda né olha aqui, essa aqui é minha cozinha barra sala, que ainda vai ser feita as coisas ali é meu quintalzinho e tem um monte de lixo lá, porque o lixeiro não passou na semana passada e aí acumulou né, das coisas que eu comprei mas tô morando aqui em Floripa cara, tá muito bom tá bem da hora né, tem vários estereótipos aí que o pessoal de São Paulo falava, ai que o sul é frio, que as pessoas do sul são frias, mas nada a ver o pessoal que eu conheci aqui é super bacana e desde que eu tô aqui tá fazendo um calorão do caramba né não peguei ainda o frio né, tomara que eu não pegue, porque já saí dos Estados Unidos pra fugir do frio né e caminhando lá em cima o que foi? dá oi pro pessoal aqui essa aqui é a Freya, que vocês devem lembrar né trouxe ela dos Estados Unidos, é a gata americana né americana, uma beija hum... 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 tá um tal de cortar grama aqui todo dia cara, e hoje vou cortar minha grama aqui também deixa eu mostrar o quintal pra vocês aqui esse aqui é o meu quintal se liga que uma grama tá alta daí hoje eu comprei uma roçadeira roçadeira é engraçado ai minha máquina de lavar, barra secar E preciso cortar esses matos aqui, mano Tô esperando chegar o negócio do Mercado Livre Olha, instalei um varalzinho aqui Tava com saudade de pendurar roupas no varal Porque só usar a máquina de secar Encolhe todas as roupas, né? Ali minha casa Porta de cima Aqui a caixa da televisão Ainda não joguei fora, né? Porque vão esperar um pouco, né? Comprei a TV aí Parecia que tava um problema Mas depois ficou normal Daí tô guardando a caixa por enquanto Então não tem muita coisa aqui na casa Ainda vou mobiliar aqui Eu vou fazer planejada essa parte de baixo aqui Então tem um projeto com a arquiteta lá Ela tá finalizando, né? Depois vão começar a fazer os orçamentos Aqui de gesso, madeira, pintura, tudo, né? Daí, o que eu fiz? Comprei a geladeira Porque sem geladeira e sem pia fica difícil, né? Ainda morei um tempo sem pia ainda Cês nem tão sabendo Mas eu comprei essa geladeira aqui Boa Zona E comprei essa pia usada aqui, cara Acho que paguei 400 reais nessa pia E entrou uma abelha ali, cara Vai pra fora abelha, vai Vai, vai, vaza Aí foi E, mano, mó história aqui, véi Eu comprei essa pia usada aqui, né? Por enquanto Já troquei a torneira umas duas vezes aqui Quebrou, né? Quem me segue no Instagram sabe das histórias que eu posto E eu acho que chegou ali a minha entrega, ó Chegou assim, ó Uhul Tava esperando, deixa eu pegar a chave aqui Já Bem na hora que tava gravando pra vocês Peraí Chegou aqui o bagulho Daí, então, tava falando, né? Acabou chegar aqui, ó É um aparador de cantos, né? Esse daqui, na verdade, pra dar acabamento, né? Eu tava vendo lá os reviews Tem gente que usa pra aparar grão, né? Mas pra esse aqui é acabamento mesmo, né? Eu acho que eu só não vou usar nesses matinhos aqui mais Um pouquinho mais grosso, né? Pra não usar o nylon Mas é capaz ainda, deve até cortar isso daí, né? Mas vamos testar, aí vocês vão ver Mas então, né? Tava falando da pia lá, né? Comprei essa pia usada aqui Aí ela veio com uma torneira de plástico A torneira quebrou Eu comprei outra de plástico Porque eu sou idiota Aí a outra de plástico quebrou também Mesmo sendo da Tigre, né? E aí eu falei, não Vou comprar uma de metal Aí eu comprei a de metal E agora tá zero bala Comprei essa frigideira aqui ontem no mercado, né? Que eu tava sem frigideira Aliás, eu tô sem muita coisa aqui, cara Olha isso aqui A gente tá cozinhando Quer dizer, a Thaya tá cozinhando, né? Porque é ela que cozinha Nesse fogãozinho de duas bocas aqui Que minha cunhada deu, né? Tamo improvisando por enquanto aqui, né? Que é o que tá tendo, né? Tem umas coisas de água aqui E Cara, quando eu cheguei aqui Pode ver que só tem mato aqui em volta, né? Você vê aqui só tem mato Lá na frente também só tem mato Então Entrava muito mosquito aqui, né? Cara, a gente tava sofrendo demais Aí eu coloquei essa tela aqui, ó Não sei se vai dar pra ver Mas tem uma tela aqui Pra Deixar os mosquitos de fora, né? Porque, nossa, cara De noite Os pernilão tava comendo A gente vivo E Como eu disse Acabei de acordar São Na verdade Já acordei tem um tempo, né? Tava enrolando na cama Agora são 10 horas E Eu preciso me exercitar Porque eu tô numa Num desafio de 28 dias aí De exercício Então Falta dois dias pra acabar E eu não quero Desistir na Faltam dois dias, né? Então Já volto aí Daí, ó Falta só um dia Pros 28 dias O desafio do corpo completo Depois eu falo mais sobre isso Bom, já fiz meus exercícios Estou descabelado aqui E agora Tomar um café, né, mano? Fazer meu cafezinho ali Então o que temos aqui Pra comer Vamos ver aqui na geladeirinha É Comer uma banana hoje Acho que eu vou comer Essa goiaba, tá? Tem uma goiaba aqui Que tá madurinha Que eu comprei E faz tempo Que eu não como goiaba Pegar Foi certo, né? Com a mão fica difícil Uma goiaba Goiaba com morango Será que acabou? Banane e morango Ficou ótimo, né? Mas banana e goiaba Morango e goiaba Eu nunca comi Mas Eu vou comer Esse tomatinho cereja aqui E Saladinha, né? E aqui uns Escolhinha de alface Dá uma lavada Aqui pra lavar Aveia Claro que eu vou comer Um pãozinho também, né? Esse aqui é meu pão favorito Aqui do Brasil Maçã canela e passas É muito gostoso, cara Vicente esse pão aqui Minha mãe comprou uma vez E aí Agora eu só compro o dele E também temos que comer Uma proteína, né? E aí hoje eu vou comer Um atunzinho Em óleo Óleo Em óleo Bom, basicamente Esse aqui é o meu café É um sanduíche aí de atum Com coentro Esse tomate cereja Que eu adoro E uma saladinha de alface E a goiaba Com aveia Uma colher de aveia Só E bora comer E depois eu continuo o vídeo Que hoje tem muita coisa Pra acontecer Acabei de tomar meu cafezinho aqui Eu gosto de tomar café Assistindo The Office Porque essa série é a melhor de todas E agora bora lá Fazer o unboxing Daquele Daquela roçadeira lá, né? Então vamos pegar aqui O aparador De cantos Fabricado no Brasil, hein? Vamos ver essa marca Garten Basicamente é isso Só encaixar ali Parece, né? Deve ter uma pecinha Que encaixa lá Pra Deixar fixo Aqui a gente tem o Nylon Fio de nylon Tomadinha 220, né? Que aqui no sul É tudo 220 E Essas peças aqui Vamos montar Achei que o negócio Encaixava um dentro do outro Mas não Provavelmente é Pra afusar ali Usar essa paradinha aqui Pra afusar ele Bom, tá montado o negocinho aí E agora vamos ligar ele lá E Dar um jeito naquela grama lá, mano Já estou com a minha extensão Apostos ali Vamos ligar E Vou colocar ali pra gravar Pra ver Como vai ser É Só um pouquinho Que eu cortei ali Já deu maior diferença Já, cara Então vamos fazer o resto Aqui E Bora lá Colocar em outro ângulo Pra vocês verem Me empolguei naquela parte Ali que tem uma Baita aranhona ali Acho que eu matei ela Vamos ver E olha como já está ficando aqui Já Já está bem Melhor do que já estava Ó Agora Pegar essa parte mais pesada Aqui Está acabando a bateria Da câmera Nossa Negócio cansa, velho Ó Estou tudo suado Mas ó Está ficando zeradinho Terminar agora Aquela parte ali Já era Tem só o tanto de bicho Que sai Um monte de aranha Saiu aqui, velho Aí Esse é o resultado Ficou bem baixinho É melhor que estava ali Esse matagal Aqui Não vou deixar mais crescer Assim não Está doido E Mano Que trampo, velho Nossa Foi demais E Depois eu volto Vou carregar a câmera Está descarregando Vou dar uma limpada Aqui também E Daqui a pouco Nós volta Bom Como a GoPro Está carregando Lá Vou filmar aqui Com o meu celular Mesmo E Olha aqui Como está o gramado Esse aqui Está um pouco mais fácil Senão não está tão alto Assim Só tem aqueles matagal Ali na frente Aqui Tem esses entulhos Aqui Mas é mais aqui Do lado Aqui Que tem os matinhos Mais altos E tem uns bichos Aqui voando Para lá e para cá Normal de morar Interior Essa é a minha casa Gente Então vamos dar um trato Aqui Que isso aqui Vai ser bem mais rápido Bom Já dá para ver Uma diferencinha Já Fiz todo esse lado Aqui Agora falta esse lado Aqui Mover aquelas caixas Para lá Tem uns matão Ali que o negócio Não corta Porque ele não é roçadeira Ele é aparador de grama Para dar acabamento Então se eu Meter ele naqueles lá Ele vai queimar Os matos muito grosso Ali Então tem que Há uma enxada Para arrancar Aquelas Ervas daninhas Agora Fazer essa parte Aqui Quando eu falo Para vocês Que sai uma Zaranhona gigante Olha isso Daí Você é louco Cara Deus me livre Está amarrado Vou botar fogo Na casa Bom Está terminado O serviço Galera Graças a Deus Só falta Tinha que ter Um rastelo Mas fiz até Acabei um mintinho Em volta Dos Dos degrau Ali E tal É que está Cheio de matinho Em cima Mas ficou bom Para a primeira vez Fazendo isso Está ótimo Lembrei dos Espaninhos Lá dos Estados Unidos Já tomei um banho Aqui Nossa Cansei Esses trabalhos Manuais Cansam Fazer esses Serviços Domésticos Não é fácil E Vamos ver Como ficou Ali Daqui de cima Daqui de cima Dá para ver melhor Então fiz os acabamentos Em volta Aqui dos Degraus E também Nos trilhos Aqui Não sei se É um rastro Sei lá Não sei como chama isso Mas ficou bom Mas ficou bom Para a primeira vez Que eu fiz isso Gostei Gostei do Do resultado Aí amanhã Tirar esses lixos Aí agora Eu vou almoçar Que já são Mais de duas horas Eu não comi ainda Vamos lá Vamos lá comer Fazer alguma cororoba E depois eu conto Essa da história Vou sentar ali No computador E contar para vocês Tudo o que aconteceu Quer dizer Os highlights Os melhores momentos Mano o tempo Fechou total Aqui Começou a maior chuva Na forte agora Ainda bem que eu fiz Tudo o que eu tinha Que fazer Antes do almoço Porque olha agora Não vou fazer nada Então galera Já estou aqui No meu PC Depois do almoço Deu maior sono Cara Porque Pensa Você fazer trabalho Manual É cansativo Gasta caloria Gasta energia Do corpo Eu já tinha feito Exercício de banho Ainda fez esse negócio Nossa Deu mó cansaço Dali Eu dei uma descansadinha Ali depois do almoço Fiquei deitado um pouco Daí começou a cair Maior chuva Mas estamos aqui Vou resumir para você O que aconteceu Então Eu voltei dos Estados Unidos Daí eu fiquei Na casa de um amigo nosso Lá em São Paulo A gente ficou morando Com ele basicamente Um ano Mais de um ano Praticamente Que a gente voltou Em setembro Setembro de 2022 E daí ficamos Até agora Dezembro De 2023 Quando a gente Estava pensando Em voltar para o Brasil Eu já estava com planos De morar no sul do país Em Santa Catarina Especificamente Porque a minha cunhada Mora aqui Então quando nós voltamos Nós ficamos na casa dela E aproveitamos Para ver várias casas aqui Vários bairros Conhecer bem o lugar E a gente amou A gente amou Floripa E decidimos Realmente procurar Uma casa para morar E daí voltamos Para São Paulo Depois voltamos Depois de alguns meses Para cá De novo Daí achamos a casa E daí foi todo Um processo burocrático Para poder financiar a casa Nossa Que a caixa Foi muito complicado Nossa Várias coisas Nunca pensei que fosse Tão burocrático Você comprar uma casa Para comprar um carro É muito simples Mas para comprar uma casa É chato Mas graças a Deus Deu tudo certo Teve momentos aí Que quase desisti Mas eu sei que Desistir não adianta Então Fomos até o final Insistimos E deu certo E agora estamos aqui E eu estou muito feliz Nossa Estou muito feliz mesmo Aqui é muito mais tranquilo Do que São Paulo Lá a gente estava morando Bem na frente de um bar E para mim Gravar meus conteúdos Para a internet Estava muito difícil Muito estressante também Eu começava E tinha que parar E depois esperar Outro horário Para poder gravar Estava implicando Muito os meus projetos Mas graças a Deus Ainda assim Deu muito certo O ano de 2023 Foi um dos melhores anos Da minha vida Depois que eu voltei Dos Estados Unidos Nossa Deu muita coisa certa Os projetos andaram Não andaram com a velocidade Que eu queria Mas andaram Eu insisti E deu certo Graças a Deus Fui visitar minha irmã Saí várias vezes Com meu irmão Viajei com meu irmão Para Patagônia Saí com os meus pais Jantei várias vezes Com os meus pais Aproveitei demais A minha família Que era uma das coisas Que estavam me afetando Fora do país Essa saudade De estar presente Na vida De quem eu amo Que são os meus familiares E daí poder estar junto Poder desfrutar Desses momentos Não tem preço Não importa A qualidade de vida Que você tem Em outro país Mas essas pequenas coisas Eu aprendi que contam muito Pelo menos para mim Eu sou muito apegado Com a minha família Desde sempre E estava muito difícil Para mim Ver eles de longe Ver meus pais envelhecendo E ainda mais Depois que eu perdi Dois tios meus Os irmãos do meu pai Foi muito ruim Para mim estar longe Então assim Como eu falei no vídeo Do porquê Que eu voltei Para o Brasil Essa distância Estava afetando muito E eu já estava triste E eu já estava No prazo de validade E eu decidi voltar E foi a melhor coisa Que eu fiz Não me arrependo Nem um pouco Tem gente que pergunta Você se arrepende? Não, não me arrependo em nada Matei muita saudade Das comidas do Brasil Cara, a comida do Brasil É maravilhosa O Brasil tem vários Pontos positivos Que quando a gente Está fora do país A gente dá valor Aquela coisa Quando você perde Você dá valor Para resumir Estou muito feliz Não me arrependo As coisas deram muito certo E vão continuar a dar certo Porque eu tenho muitos planos Ainda pela frente Mas é isso por esse vídeo Espero que você tenha gostado Obrigado por você Estar me assistindo novamente Deixe seu comentário Se você gostou Se você quer mais vídeos Vlogs aqui De Santa Catarina Ou de qualquer outro lugar Que eu vá Eu pretendo continuar Com esse canal aqui sim Fazia tempo que eu não gravava Mas é porque eu estava gravando Para os meus outros projetos Muita coisa acontecendo Resolvendo coisa da casa Enfim Mas finalmente me mudei Já Como vocês viram Em algumas partes do vídeo Já coloquei alguns móveis Aqui Para a gente ficar um pouco Mais confortável Porque quando a gente mudou Para cá Não tinha nada Eu literalmente Vim para cá No Natal do ano passado E não tinha nada na casa Não tinha nem chuveiro Nada Não tinha nada Primeira coisa que eu fiz Quando cheguei Foi comprar um chuveiro A gente instalou um chuveiro lá E aí não tinha água Cara Depois eu posso contar Para vocês tudo Se vocês querem ouvir Todo o rolê que foi Aqui quando eu mudei Deixa aí nos comentários Que eu conto no próximo vídeo Tá bom? Mas a gente praticamente Estava campando em casa Que muita coisa aconteceu Cara Mas é isso Deixa o seu like aí Para ajudar Para divulgar o canal Para a gente subir esse canal novamente Para alertar as outras pessoas Que assistiam E o YouTube E o YouTube não indica mais Enfim Eu voltei a fazer lives também Como eu falei no começo do vídeo Live de segunda a sexta Das... Que hora que era mesmo? Das 10 às 11 Tá? Das 10 às 11 Porque aí dá tempo de eu jantar Enfim Já está todo mundo Quase indo dormir já E aí você está com o celular Aí assiste nós na live Comenta E eu estou contando Várias histórias lá De as coisas que aconteceu Nos Estados Unidos Os bastidores Várias lembranças Da construção Das... Histórias que acontecendo Eu estou vendo O meu Google Fotos aqui Reagindo E mostrando para vocês Várias coisas Que eu não contava nos vídeos Eu estou contando agora Tá bom? Então Se inscreve no canal Se você não for inscrito E ative... Desative e ative o sininho De novo E coloca todas as notificações Para você ser notificado Das lives também Tá bom? Mais de segunda a sexta Das 10 às 11 Tá? Esse aí é o horário Que eu estou fazendo As lives aí Beleza? Mas é isso por hoje Eu já falei demais Brigadão por você ter Sintonizado aqui comigo Novamente Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Mano É nóis Tchau Tchau